Sejam bem-vindos ao nosso canal Tudim Reality, gente, a participante Thalia, ela disse que não confia em Luca. E aí, no quarto, conversando com Ramalho e com Mayara Thalia, ela disse assim, ele quer se aproximar de mim, mas eu não confio nele e vai ser falsidade minha, não confio. Ramalho também concordou e disse assim, eu estou sentindo que ele está querendo se aproximar de mim também. Thalia disse, ele quer se aproximar da gente, só que eu não confio nele. Já Mayara disse, e pode rodar pela atitude do que aconteceu, e é isso que está acontecendo. Ramalho disse, é isso mesmo, eu não consigo me aproximar e também não faço questão. Thalia disse, eu também, e eu estou sendo educada com ele, porque ele não é uma pessoa ruim. Disse aí, né, sobre o participante Luca. E aí, gente, estão acompanhando o reality, estão gostando, estão achando o quê? Comentem e até o próximo vídeo. Tudim Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.